Muito bem, eu sou o Rafa e seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. É isso aí, estamos de volta. Período bem difícil, principalmente o que estamos vivendo hoje, mas, mas, temos esperança ainda no Criador, aquele que criou o céu e a terra. Antes de mais nada, já convido você a deixar aquele like marotão aí para reforçar, para ajudar aí o nosso trabalho, para a gente continuar fazendo vídeos da hora aí para você. E se você não é inscrito ainda, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se inscreva no canal, então, ativando as notificações, beleza? Deixe comentários aí para a gente, vamos interagir aí. E tamo junto, bora para a nossa devocional de hoje. Que tá top. É nóis. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos entender agora o contexto desse Salmo que nos traz esperança, principalmente momentos que estamos vivendo hoje. Vamos lá, a gente vai então em Salmo 30. Onde, ali o salmista, ele já começa aqui, ó. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti e Tu me exaltaste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao apismo. Cantai ao Senhor, vós que sois santos, e celebrai a memória da Tua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no Seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha só esses poucos versículos, paremos até aqui. Que profundo. É o que eu trago para você hoje. Para você refletir. Leia o capítulo inteiro. É o que nos traz esperança nesse momento. E ó, vai passar. Vai passar, porque aqui é promessa do Senhor. O Senhor traz a cura. E espero que aonde você esteja, que Deus venha curá-lo. Se estiver familiar também, eu não sei como você está. Mas o Senhor sabe. Ele pede para te dizer que Ele está contigo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ficamos firmes na fé. Sejamos perseverantes na oração neste momento. E tenhamos a inteligência e o discernimento de ficarmos em casa. De sair somente para o necessário, para o necessário. Ei, psiu, vamos nos cuidar. Esse vírus veio para tirar vidas. Então, nos cuidemos. Não é só porque eu creio em Deus, que Deus vai cuidar de mim. Mas nós temos que ser também prudentes, fazer a nossa parte. Essa é a mensagem que eu trago para você hoje. Deus abençoe. Fique com o vídeo. Tamo junto. É nóis. Então é isso, rapaziada. Bora montar um skate profissional. 100% basicamente nacional. Certo? O que eu usei aqui? Peças na harina hoje. B-truck. E vocês vão encontrar essas peças na CK Skate Shop. Certo? Então eu peguei um shape na harina, fiberglass. Peguei um jogo de rodas. Na harina, animal, manchada. Essa que vocês estão vendo aqui. Rolamento também eu peguei na harina. Olha que top essa caixinha. Peguei os rolamentos. Eles são melhor que redbones até. Esse eu paguei no pau. Todo preto, mano. Que skate top que vai ficar. Acompanha a gente aí. Trucão Hobby Truck. 139 esse trucão aí. Tá? É um skate vertical que eu montei basicamente. A rodinha é 60mm. Shape é 8.125. Certo? A lixona a gente usou aí a G-Sup. Foi a única lixa gringa. Mas você vai encontrar lixa emborrachada na CK também. Nacional. Com precinho baratinho. Pegou as peças. A primeira coisa que você vai pôr. Lixa. Coloca a lixinha aí. Segunda coisa. Eu usei um preguinho pra fazer os furos. Né? Pra ficar mais preciso aí. Pra não zoar a lixa. Na sequência. Parafuso de base. Esse também são os parafusos na harina, tá? E vamos que vamos. Trucão. Eu usei também uma base. Comprada na harina. Os pegzinhos que vai embaixo do truck. Porque esse skate é pra um camarada. Eu montei com um grande amigo meu. Beleza? E aos poucos a gente vai montando. Colocou os truck. Coloca o rolamento nas rodinhas. Coloca as rodinhas aí. Não deixa muito apertado. Deixa na medida aí do eixo. Pra você não estragar a rosca. E é isso, galera. Skatão montado em poucos minutinhos aí pra você. Uma dica bem legal. Pra você ter um custo baixo. E um skate profissional top de linha na sua mão. Lembrando que as peças você adquire na CK Skate Shop. Vou deixar o link na descrição aí pra vocês. Deixa aquele like. Deixa no comentário. O que você curtiu dessas peças aí. E detalhe. CK entrega pra todo o Brasil. Vai chegar aí na sua casa. Topzera. Mais um esquentão aí. Montado aí. Que vai sair pras ruas. Certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.